Olá, viemos mostrar o estudo de caso chamado Parque Lavillette. O parque é um projeto de revitalização do terreno onde se localizava um matadouro. O concurso do parque ocorreu em 1980 com o principal arquiteto, Bernard Tchoume. O parque tem uma área total de 55 hectares, tendo como principais elementos de construção os equipamentos culturais e espaços verdes. Sendo assim, dividimos em tópicos as informações, conceito, partido e atrativos. Conceito e partido. O arquiteto pensou em criar um projeto que fugisse do senso comum, por isso tudo foi fundamentado com o conceito do desconstrutivismo, englobando fragmentação, ritmo, reflexo e caos. Para isso, Tchoume seguiu três princípios projetuais. Linhas, que se traduzem no projeto como caminhos e acessos, que se encontram e desencontram pelo parque, em diferentes eixos, que com a ausência de sinalizações precisas, causa certa confusão nas pessoas em relação à noção do espaço, evocando diretamente o conceito de caos. Superfícies, são os espaços verdes, jardins temáticos e áreas de contemplação dispostas ao longo da malha. Pontos, que são demarcados pelos folhas, estruturas e esculturas que demarcam os pontos focais do parque, servindo de ponto de referência, localização no espaço e seguindo o conceito de ritmo e fragmentação. O intuito era criar um confronto arquitetônico de espaços, movimentos e eventos, refletindo o caos das cidades modernas e pós-modernas, traduzidas no partido arquitetônico do parque, uma resposta às críticas da arquitetura contemporânea. Os equipamentos e folhas espalhados por todo o parque é, de forma notória, remetem ao conceito de fragmentação. Nenhum espaço é idêntico ao outro e cada olhar dentro do parque transmite surpresa, um misto de sensações ao descobrir algo novo. Atrativos do parque Equipamentos Os equipamentos no Parque L'Avillette trazem sensações culturais e atividades para todas as pessoas e de todas as idades. Em todos os anos, acontecem eventos como concertos musicais, apresentações teatrais e circenses, exposições de artes, entre outras diversas atividades que reforçam o caráter do polo cultural parisiense do local. Os espaços onde se localizam os equipamentos são destinados ao público para a prática de esporte, lazer, descanso, festas, mercados, dentre outras atividades. Geode É uma sala de cinema em formato de esfera cintilante perfeitamente lisa, composta por 6.433 triângulos de aço inoxidável polido, pode-se dizer perfeita. Com 400 assentos inclinados, equipamento digital de ponta, o uso de novos óculos de cristal e o sistema de som personalizado, permite que os espectadores assistam filmes em 3D na tela de 360. Geode é muito brilhante, que pode ser vê-lo na maioria das sessões do parque. Cidade da Música O museu conta com uma coleção permanente de mais de mil instrumentos e peças de arte. É um espaço verdadeiramente dedicado à música, que fornece acesso à cultura musical através de seus concertos, museus, atividades educacionais e editoriais para crianças e adultos. A Cidade da Música também uniu forças com outros salões europeus, para incentivar a criação musical e promover jovens talentos. Cidade da Ciência e da Indústria É um dos 300 culturais franceses de ciência, tecnologia e indústria, promovendo a ciência e a cultura científica. É um estabelecimento especializado na disseminação da cultura científica e técnica. É um espaço público amplo para crianças e adolescentes. Considera-se um Museu Nacional de Exposição. Conservatório Nacional Superior de Música e Dança Ele proporciona um ensino profissional de música e dança e é considerado uma das maiores escolas de arte do mundo. O parque precisava atender três tipos de requisitos, as atividades em si, os movimentos e as áreas de lazer. Portanto, os foles são os pontos materializados pelas loucuras, entre aspas, que se refere à loucura barroco, variações musicais de um baixo imutável concebido por volta de 1700 nas loucuras dos jardins ingleses do século XVIII. Estruturas pitorescas a serem descobertas ao redor de uma caminhada, mas também com nome comum, loucura. As 26 foles do parque Lavilete estão distribuídas a cada 120 metros. Traçam uma grade regular e ortogonal explodida por todo o local. Alguns têm uma função, como restaurante, café, postos de primeiros socorros e etc. Atrativos do parque Foles Argonauta É um antigo submarino da marinha francesa. O antigo navio foi desativado e se tornou um museu onde atrai milhares de visitantes. Seu espaço interno foi redesenhado e as pessoas são introduzidas por guias de áudio onde contam a história e mostram as técnicas de guerra subaquática através de fotos e equipamentos. Com isso tornou-se fascinante, pois trouxe uma visão do cotidiano dos homens que enfrentaram. O Zenit é uma arena interna de multiuso com capacitação para 6.293 pessoas, um dos maiores locais de Paris. O Zenit foi construído para substituir o hipódromo de Pantin, que era um grande circo, portanto, foi construído no mesmo local da antiga tenda de circo. Os arquitetos principais são Philip Shakespeare e Jean-Paul Moreau. É um espaço especialmente adaptado para todo tipo de música, shows e apresentação de programas, direcionando ao grande público. Trabendo É uma sala de concertos em escala humana com capacidade de acomodar 7,60 pessoas em pé. O Foley Trabendo possui um terraço onde os Ford Trucks gostam de se instalar. Inaugurada em 1993, conhecida como um ponto quente do jazz. Em 2012, foi adotado por uma revista especializada em música eletrônica, onde o talento mistura outros tipos de música. Gillette Marques Loucura das Maravilhas É um local cultural, oficina de fabricação, espaço de trabalho colaborativo, Onde tem também oficinas criativas e oferece espaços de trabalhos propícios ao intercâmbio e à criatividade. O trabalho colaborativo oferece acesso a escritórios fixos ou nômades, bancada de artesãos, laboratório com máquina 3D, cozinhas, salas de reuniões, terraço e espaço de convívio. Atrativos do Parque Jardins Os jardins temáticos foram pensados em espaços para interagir com o visitante ou utilizador. São 12 jardins, cada um aborda um tema, que pode ser o sol, a água, o som, o vento e os espelhos. No caminho para o Jardim das Ilhas, as pessoas podem perceber um jardim tranquilo ao escutarem a água fluindo sobre o granito. Seguindo ao Jardim do Dragão, você encontra com uma escultura de 80 metros de um dragão, onde sua língua se tornou um grande escorregador. Jardim dos Ventos e Duna Criado por Isabelle e Caterine Ranou, o jardim possui uma recriação segura. São oferecidos jogos como turbinas eólicas a pedal, paredes de velas móveis e ondas de almofadas de ar. O intuito é de exercitar o equilíbrio e as habilidades motoras. Possui moinhos de vento, bicicleta, trampolins infláveis e paredes de escala, entre outros. Jardim de Espelhos Penheiros e árvores acompanham o jardim. Trinta monolitos estranhos, com dois metros de altura, cobertos com uma placa de aço polida, que forma um espelho, pontilham as instalações. À noite, os projetores iluminam os espelhos e surgem efeitos perturbadores de formas de sombras. Chegamos ao fim do estudo de caso do Parque Lavillette. O grupo destinado a esse trabalho foi Ariane do Prado, Carolina Zanardo, Júlia Chavegatti e Caroline Martinelli. Agradecemos a colaboração e orientação do professor Gabriel.